A Guarda Fiscal da Praia apreendeu pistola, munições, arma branca de abertura automática, colete a militar e vários outros objetos proibidos durante descarregamento de um contentor proveniente dos Estados Unidos da América. Na sequência, Cassandra, um homem foi preso apresentado ao Ministério Público. Conforme um comunicado emitido pela Polícia Nacional no passado dia 16 de setembro, durante a fiscalização do descarregamento de um contentor proveniente dos Estados Unidos da América pertencente a uma fundação, apreendeu uma arma de fogo de calibre .40 com 40 munições de igual calibre, três carregadores, um colete à prova de bala de uso militar, uma faca de abertura automática do tipo ponta e mola, dois coletes, três frascos de gás altamente inflamável, uma pá de escavação militar e uma carapuça ninja. A referir à arma, munições e demais objetos proibidos conforme a mesma fonte foram encontrados no interior do contentor, dentro de uma mala contendo roupas e outros artigos pessoais, juntamente com outras cargas. Na sequência dessa operação de fiscalização, que contou com a colaboração dos efetivos da Direção Central de Investigação Criminal e da Alfânica da Praia, um indivíduo de sexo masculino com cidadania americana, foi de tiro apresentado ao Ministério Público, tendo sido posto em liberdade, mediante o pagamento de uma caução de 300 mil escudos, entrega do passaporte, em interdição de sair do país, aguardando os trâmites do processo.